Iveco 70C16 chegou com alguns problemas aqui na oficina e um deles é essa falha aqui ó tá apresentando regulação de marcha lenta incoerente passado com o nosso módulo tá agora vamos apagar o defeito vamos apagar o defeito já não existe falha se plugar o módulo dele vai ter problema detalhe olha como tá aí o conector do plug do módulo isso tome cuidado e olha que aqui ainda tem a borrachinha espuminha de não passar água viu após conectar o plug no módulo do cliente apresenta essa falha regulação de marcha lente presente e controle de injeção de combustível presente gostou do vídeo curta comente compartilhe mdd mecânica sem segredo tchau obrigado